É isso aí. É o seguinte. Hoje é segunda-feira, o dia que a maior parte dos brasileiros trabalha, é muito. A gente está aqui na cidade de Bitinga, cidade que eu amo de coração, que eu escolhi para viver, para criar meus filhos. E a gente está aqui no tratamento de esgoto, entre aspas, que era para ser um tratamento de esgoto. Hoje é segunda-feira, dá uma olhada lá como é que está. Olha quanta gente trabalhando. Portão aberto, você não vê uma alma viva, não vê uma alma viva trabalhando em pena segunda-feira. Estranho, né? Sabe quanto de dinheiro tem seu aqui? Seu, meu. Trinta milhões. Sabe que ano que era para ter entregue isso aqui? Estou informando porque eu sou cidadão de bem e pago meus impostos corretamente. Não devo nada para ninguém, não sou de partido nenhum. Meu partido é partido do bem. Você está entendendo? É o partido que paga certinho os impostos, certo? É o partido que ajuda as pessoas. Era para ser um tratamento de esgoto que é despejado nos rios, jacaré e pepira, 100 toneladas de lixo no rio, dá para você ter uma noção do que é isso? Eu nadei quando era moleque, meu pai sempre foi de mato, a gente nadava nos rios por aqui. Hoje não tem mais como nadar em rio nenhum, estão todos poluídos. Aqui está 30 milhões de reais parado que era para ter entregue em 2014. Você sabe o que é uma consciência ambiental? O bem mais precioso que a gente tem, qual que é? Qual o bem mais precioso que a gente tem? Não é a água? Não é a água. O bem mais precioso não é a água. Sem água, o ser humano sobrevive, gente. Consciência ambiental. Governador, em 2013 você teve aqui em Bitinga, você falou que ia entregar em 2014. Cadê a obra? Cadê a obra entregue em 2014? Eu não sou de partido nenhum, estou cagando e andando. Só que assim, aqui é dinheiro público. Dinheiro público está investido aqui. A maior obra de Bitinga. Bitinga nunca, não tem uma obra, nenhuma obra gigantesca, maravilhosa de Bitinga. A única obra que ia ser, a maior, a melhor, que ia ser até aí parado. Hoje, 2016, 2016, 26 de setembro de 2016. Até quando? A gente vai ficar olhando isso aqui tudo parado. Até quando? 100 toneladas de lixo no Rio Jacaré. Você sabe o que é isso, gente? Lixo? 100 toneladas de lixo? Tá aí, ó. Tratamento de esgoto de Bitinga. Tchau. Parabéns. Parabéns. E aí E aí E aí E aí E aí Eu ia pedir pra galera vir Mas não deixar O seu lixo Aqui pro rio Ó Garrafa pet O pessoal traz garrafa pet pro rio Bolacha Paco de bolacha O pessoal tem mais consciência Entendeu? O molecadinho aí, ó Quer crescer olhando esse paraíso aqui, ó Se a gente não cuidar dele Não vai ter mais, entendeu? Então alerta aí, pessoal, aí, valeu?